Oceanic Store sempre tem produtos de excelente qualidade, isso você já sabe. Agora eu quero apresentar esse produto inovador que é a prensa de camisetas. Dá uma olhada, essa daqui é a máquina maior que nós temos, medida 40x60 para você fazer camisetas incríveis. Mas não é só camiseta não, daqui a pouco eu falo para você a variedade de materiais que você vai usar com essa máquina. Essa é um pouco menor, 38x38, mas presta atenção na robustez dela. Tem aqui o ajuste de pressão, eu falo isso porque ela trabalha com o transfer sublimático, mas o que é o transfer sublimático? É uma técnica incrível, que através do calor e da pressão, a tinta é transformada em um gás e ela atinge a superfície do material que você está usando. Lembra que eu falei da camiseta? Você pode usar na camiseta, em madeira, vidro, cerâmica, aliás, vem aqui comigo que eu quero mostrar. Esse aqui é um azulejo, olha só a qualidade, é muito bonito, vai ficar um trabalho incrível. Também nós colocamos aqui no cetim, presta atenção como fica lindo demais. É a prensa de camisetas que a Oceanic Store oferece para você, também nas sandálias, gente, olha como o resultado fica incrível. Oceanic Store vende para você a prensa de camisetas, mas todo o material necessário também, o papel, a tinta, o que você precisar. Quer saber se tem assistência técnica? Claro que tem, tem garantia e tem aquela facilidade no pagamento que você procura, além da qualidade que a Oceanic Store oferece para você. Prensa de camisetas é mais um produto incrível e inovador que eu tenho certeza que você vai adorar.